. Eu vim pra aqui, essa empresa tinha noventa carros só. Tudo era barro aqui. Ela já vendeu umas três ou quatro frotas e é uma das maiores empresas de ônibus que tem por aqui, né? Apesar que a arvorada aqui é só ela, né? E aí, Carlinho aí, quando ele ainda tava no comando, ele compra os prefeitos e não deixa entrar a outra empresa. Ele é um dos primeiros donos. Era uma sociedade doido. Tinha, quando eu vim pra cá, disse que tinha cinco sócios ainda. O barulho tinha uma parte do carro, de ônibus aí. É o que me contaram quem já morava aqui. E agora ele parou, ele saiu, né? Parou de trabalhar. Ele é dono, mas parou. Agora as filhas que comandam. Tem que ser sardinha sempre. Como é que é ser sardinha? Sardinha. Sardinha, se ela não tá cheia, é porque já mexeram nela, né? E prolonga os horários. Os horários eles controlam com o movimento. Sábado, feriados e domingo. Se precisa de pegar o ônibus dez horas, então sai ali pelas nove, pelo menos, pra ver se pega até as dez. Não dou muita bola, eu trabalhei pra sempre lá pra dentro do Porto Alegre, pra Lomburgo, essas coisas assim, São Leopoldo. Então já sabendo, sempre saio adiantado. Aí no horário de serviço eu pegava os horários de ônibus, pra mim é o horário de pique. Sempre larguei na frente, que era pra não atrasar lá atrás. Largava e esperava, mas assim agora aí, quem tiver um horário tal hora eu tentar em tal lugar, se adiante porque senão não chega. Tem que largar na frente. E isso que mudou muito daquela época, apesar que a população também é outra, né? Eu... Eu cansei de dor. Meu horário, eu trabalhei... A primeira firma que eu trabalhei, depois que eu vim no interior, eu trabalhei na carroceria Elisiário. Fiquei oito anos e meio ali. Uma vez, eu cheguei cinco minutos atrasado. Meu cartão sempre batia seis e meia, quase sempre era o primeiro cartão a bater. Mas pegava sete horas, começava o serviço. Tô sabendo qual é o horário dos ônibus, tô sabendo a distância, eu largo na frente. Se ali adiante der um problema no ônibus, que eu tiver que esperar o outro que veio atrás, eu ainda chego a tempo. Eu sempre fiz assim. Então... Então, eu vejo o sofrimento dos outros. Eu já passei, né? Agora eu tô aliviado. Mas vejo os outros sofrendo, sei como é que é. E o senhor falou que quando o senhor veio pra cá, era tudo barro. Como é que era daí esse deslocamento sem calçamento? Qual é que era o sufoco daquela época? Olha, sem de exagerar, era mais de noventa por cento pior que hoje. Bom, que passa a ponte pra cá só tinha... Tinha acho que uns duzentos, trezentos metros de Paralipipi ali. Eu acho que até a prefeitura dali jogou lá. Dali nem foi lá, só jogou dali lá. E mais tudo era barro pra cá. Mas enquanto tinha um ônibus atrelado por aí, tinha que chamar pra turma e tirar e... Isso aí foi... Foi melhorando, né? Opa... 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 O que é isso?